Tem uma linha diagonal do queixo, passando pela orelha e terminando no coque. Então sempre o rabo de cavalo tem que ser alto. Não pode ser um rabo de cavalo baixo. Aí, esse elástico aqui, diferentemente do que as pessoas acreditam, que ele vai quebrar todo o cabelo, ele não vai. Eu sei, minha mãe falava, o dia que eu fiz isso na minha irmã, minha mãe vai quebrar o cabelo da menina. Não vai quebrar o cabelo da menina. Você vai colocar aqui, ó, um grampo e vai... passar dando a volta. E aí, o importante é saber que vai precisar de grampo. Não tem como fazer um coque bom, um coque firme, com dois, três grampos. Depois, quando a gente tirar o grampo, o elástico solta o cabelo e pronto. Se o cabelo dela tivesse ou molhado ou úmido, a gente teria, com certeza, muito menos volume de cabelo. Aí, a gente vai enrolar o cabelo, fazendo sempre um rolinho. E aí, o importante é pensar que o rolinho tem que sempre passar em volta do coque, não embaixo do coque, porque a gente não quer que o coque tenha volume. Repete. A gente quer que o... O coque não tenha volume. Quanto menos volume, melhor. Quanto mais achatado puder ficar o coque, melhor. Então, o rolinho não passa embaixo do cabelo. Ele não passa embaixo. Ele vai passando sempre em volta dele mesmo e sempre prendendo com o grampo. Então, por exemplo, ele vai meio que ficar assim, ó. E aí, você vai prendendo com o grampo. Então, antes de você começar a colocar o grampo, você aperta e vai passando o cabelo em volta. Depois que ele estiver pronto aqui, aí você vai prendendo com o grampo e ainda segurando com a mão. Não coloca o grampo muito aberto, porque senão ele volta. Então, ele não precisa pegar todo o rolo de cabelo. Se ele furar o meinho do cabelo aqui, ó, ele já segura. Porque o cabelo está enrolado. Então, ele tem um rolinho, na verdade. E aí, vai colocando o grampo nos intervalos para segurar. E aí, vai ficar dispensado todas aquelas necessidades. A redinha, por exemplo. A gente vai aprender que a redinha... Um bom copo dispensa a redinha. Pensa. E, na verdade, assim, até vai usar uma redinha se for por uma questão de acabamento. Mas aí, é aquela redinha transparente. Sabe aquela redinha de penteado mesmo? Que parece que não tem nada no cabelo? Daí, se fosse com a redinha, a gente colocaria a redinha, abriria o cabelo dentro da redinha primeiro e o bom da redinha é que ele realmente esparrama o cabelo. E aí, você vai prendendo. Então, por exemplo, A primeira coisa, o cabelo precisa estar úmido. Não molhado, mas pelo menos um pouco úmido. Porque aí, o rolinho vai ter menos volume. Quanto menos volume, melhor. Exatamente. Mas já pensando aqui, ó... Que esse coque, ela faz qualquer coisa, ele não vai soltar. Ele fica em pé, Juju. Por que a gente pensa sempre nessa linha diagonal? Percebe como essa lateral fica de lado, estica bem o pescoço. Ó, como o coque, ele se torna uma continuidade da coluna cervical. Se ela estivesse com o coque, vem cá, Ana. Ó, compara com o coque da Ana, que não está lá no topo da cabeça. Ele corta o desenho da coluna cervical. É como se ela estivesse alongando o pescoço, mas o pescoço ficasse curto. Aqui ela tem uma continuidade, percebe? Ele puxa. É como se puxasse a cabeça dela pra cima. Ou seja, ajuda até na dança. Ajuda na estética. Na estética da dança. Exatamente. E o importante de tudo é saber fazer para as aulas, né? Exatamente. Quanto mais... Então, exatamente. Se isso se tornar um hábito, quando elas tiverem que fazer pra dançar, não vai ser um problema. Eu tenho que preparar um coque especial. Não, elas já têm o hábito de preparar um coque especial para as aulas. E uma coisa que é importante, a menina precisa saber fazer o coque. Então, mas isso que eu ia perguntar, como passar do tempo? Elas vão conseguir fazer sozinha? O ideal é quando elas vão treinando. Os primeiros coques que elas fizerem vão começar a cair. No início a gente vai ajudando. Por exemplo, agora coloca a sua mão aqui. Vai enrolando o cabelo. Agora segura, abre o grampo com o dente e vai colocando. Porque elas vão desenvolver isso. Eu tenho alunas de 8, 9 anos que já fazem coque. Não, eu pergunto porque assim, quem fez o de hoje pra ela vir foi ela. Eu até me surpreendi. Eu falei, pode, eu tava lá na correria. E ela fez. Não saiu perfeito e tal. Por isso que eu perguntei. Se esse com o passar do tempo elas vão conseguir fazer sozinha. Elas vão conseguir fazer. E o ideal é justamente isso. Que elas desenvolvam também o olhar pra necessidade de se verem bonitas. Prontas pra fazer aula. Então, elas poderiam, por exemplo, poderiam entrar alguém e a gente falar, a gente vai se apresentar. E elas já estariam prontas. Essa é a ideia. Então, o estar pronta não é um figurino necessariamente, mas às vezes ela, por exemplo, passou um batomzinho leve e colocou um brinquinho aqui como ela tá. E um coque. Ela tá arrumada. Tá linda, gente. Ela tá linda, exatamente. E aí desenvolver essa coisa de olhar no espelho e enxergar uma princesa de verdade. Arrumada como uma princesa e bonita. Que é muito mais do que você vir com um cabelo de qualquer jeito. Então, elas vão desenvolvendo isso. E é elas que vão saber. Elas desenvolvem o hábito, a responsabilidade de saber que ela tem que se arrumar porque ela é a bailarina. Não é a mãe que é a bailarina. Então, ela tem que se arrumar. Ela tem que saber o que ela vai comer. Ela tem que cuidar da roupa dela. São as responsabilidades dela porque ela é a bailarina. Daí vem... É claro que a gente vai colocando isso gradativamente, aos poucos. Mas o ideal é que é realmente um processo educacional. Daí vem aquela crença que não é só crença. Existe mesmo do balé com a disciplina. É uma disciplina. Trabalha e disciplina. Na criança, no adulto. E essa disciplina... Vai criando uma personalidade. E essa disciplina que vai ser aproveitada em qualquer área da vida dela. Em qualquer coisa que ela for fazer. se ela não se tornar bailarina, se ela for uma médica, ela vai saber que ela tem que estudar, que ela tem aquele compromisso, que ela precisa cumprir com aquilo. Porque é a disciplina. Ela vai ter sido treinada pra isso. Arrasou. Dá tchauzinho, professor. Um beijo. Gente, esse é o professor Tom, tá? Meninas, dá tchauzinho. Tchau. Aqui, ó. Nós não estamos sozinhas. Beijinho. Agora treina. E aí, assim, tudo isso.